Rainha Santa Isabel Porém o rei soberano que na opulência vivia Proibiu a Rainha Santa das esmolas que fazia Dizendo que ela humilhava a nobre soberania Mas quando o rei se ausentava Isabel aparecia no meio dos camponeses Que choravam de alegria Por ver sua Santa Rainha que em seu avental trazia Ouro, prata e alimento que com os pobres repartia E foi num destes momentos que o rei apareceu E no meio da pobreza a rainha surpreendeu O que faz aqui, senhora, sem consentimento meu O que traz neste avental que ao me ver logo escondeu Respondi a Rainha Santa Do jardim eu fui buscar Um ramalhete de flores Pra nossa mesa enfeitar E ainda pro castelo E parei pra descansar Mas o rei não acreditando Veio pra ela mostrar O avental então se abriu E o rei estremeceu Pois o milagre divino Nessa hora aconteceu Em lugar de ouro e prata Castigando o rei ateu Lindas rosas perfumadas No avental apareceu Hoje em dia Santa Isabel É uma santa poderosa Sua igreja é o abrigo Da pobreza religiosa É protetora do lar Esta santa milagre divino Todo mundo já conhece Pelo milagre das rosas No avental A santa pura Portada do mar Est Legenda Adriana Zanotto